Olá, sexta-feira, 16 de outubro. Hoje é dia de se programar para o fim de semana com a ajuda da nossa Agenda Cultural. A gente fala também da dificuldade da população nesses tempos de crise. Endividamento recorde. 57 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas. Sem dinheiro, cresce a procura por empréstimos. Músico e compositor bauruense lança o primeiro CD na Terra Natal. Você vai curtir o som de João Biano. E que tal soltar pipa neste fim de semana de céu aberto? O desafio é fazer uma desse tamanhão ganhar altura. Mas não para o Sidney, que você conhece agora no Nesp Notícias. O brasileiro está passando apeto para honrar as contas. O número de endividados tem batido seguidos recordes. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que agora em setembro, 63,5% das famílias estão com dívidas. Por causa do alto comprometimento da renda da população, dois segmentos têm tido mais serviço. O das empresas de cobrança de crédito e o das financeiras. Na casa da dona Olinda, o dinheiro tem acabado antes do fim do mês. A pensionista não está conseguindo quitar as contas e decidiu recorrer a um empréstimo para acertar as dívidas. As coisas são muito caras, o ordenado da gente não sobe, o juro dos bancos sobe, as contas sobe, os cartões sobe. Aí você fica sem pagar. A opção escolhida é o crédito consignado. Dona Olinda diz que não é a primeira vez que recorre a essa modalidade de empréstimo. Com juros mais baixos, ela consegue controlar os pagamentos. Fica dentro do orçamento da senhora? Orçamento. Nunca vai ter em nenhum mês. A situação da pensionista é a mesma de muitos brasileiros. O número de inadimplentes bateu recorde em agosto deste ano. Já são 57 milhões de brasileiros que não conseguem controlar o orçamento. Como correspondentes bancários, a característica que a gente percebe é daquele cliente que hoje está tomado com crédito mais alto, seja no cheque especial, seja no cartão de crédito, ele vem em busca de outras modalidades para cobrir esses débitos mais altos. O consignado é uma delas e que vem crescendo constantemente. Outro termômetro do endividamento da população são as empresas de cobranças. Nesta aqui, o volume de trabalho aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os principais clientes são os bancos públicos e privados, lojas do varejo e prestadores de serviço. Para atender o aumento do volume de cobranças, a empresa precisou adequar o quadro de funcionários. Nós tivemos a contratação de mão de obra especializada e aqui internamente nós temos a área de planejamento, que é onde fazem todas as análises e tentam passar para a operação de forma mais pontual e focada, o que realmente vai gerar a produção. Então, com isso a gente vem tendo um grande ganho em produtividade. Apesar de seguirem as orientações das empresas que contratam o serviço de cobranças, os funcionários são orientados a ter paciência com os clientes e oferecer diferentes possibilidades para o pagamento da dívida. É um momento propício para que eles encaixem novamente no orçamento e consigam voltar a consumir. O cenário que a gente vê externo é de crise e, pelos dados que a gente tem visto da economia, a taxa de desemprego vem subindo, já estava batendo 8,2. E, com isso, a nossa preocupação é no ano de 2016, onde as pessoas que estão desempregadas em 2015 já não vão mais estar recebendo seguro-desemprego e já vão estar com uma falta de receita no caixa da família. Os fiscais de trânsito voltaram a trabalhar hoje em Bauru. Foi realizada nesta sexta uma reunião entre a Indurbi, o Sindicato dos Servidores Municipais e o GOT, o Grupo de Operações de Trânsito. Ele estava paralisado desde a terça-feira, depois que um dos agentes foi atacado por um motorista com uma barra de ferro. A empresa pública se comprometeu em desenvolver projetos de conscientização de motoristas e vai oferecer também um curso de defesa pessoal para os funcionários. Em relação ao adicional de periculosidade reivindicado pelo GOT, a Indurbi informa que, no dia 9 de novembro, um perito em segurança do trabalho vai avaliar se os agentes têm ou não direito ao benefício. Hoje à tarde, foi feita ainda uma reunião entre a Indurbi e a Polícia Militar para discutir se os policiais que atuam na atividade delegada poderiam fazer a fiscalização do trânsito. Depois do intervalo, você vai conhecer o hobby de um pai que pode inspirar o seu lazer com as crianças. O Sidney constrói pipas para chamar a atenção da molecada. Tem de todos os formatos. É daqui a pouquinho, voltamos já já. O fim de semana está aí para inspirar você a curtir os momentos de folga com as crianças. A gente conta a história de um verdadeiro artesão de pipas gigantes de lençóis paulistas, aqui pertinho de Bauru. A ideia era chamar a atenção do filho, mas o Sidney atrai os olhares da cidade inteira quando põe as piponas para voar. Enquanto o sol brilha lá no alto, um biscoito gigante voa no céu. Sim, um biscoito gigante. Sobre lençóis paulistas voem de uma bandeira do Brasil e até o personagem Bob Esponja. O que parece cena de um desenho animado é, na verdade, a forma com que Sidney encontrou para chamar a atenção das crianças que vêm a este parque brincar nos fins de semana. Há sete anos, ele constrói pipas gigantes que são a diversão de muita gente. Várias de bambu, papéis e barbante dão vida às pipas gigantes feitas pelo Sidney. E elas chamam a atenção de quem passa por esse parque aqui em lençóis paulista. Os curiosos ficam encantados com as cores que tomam conta do céu. A iniciativa surgiu há sete anos. Na época, Sidney ainda vivia em São Paulo e já construía pipas. Com a mudança para o interior, elas cresceram em tamanho e beleza. Partiu o desafio de um amigo da firma que falou assim, ah, vou fazer um pipa assim. Ele falou, ah, isso não sobe. Eu fiz, depois que ele viu, ele falou, ficou surpreso. A gente faz assim, porque é uma forma de arte também. O pessoal brincar, eu coloco no alto, as que chamam a atenção das crianças, os adultos passam, tiram fotos, filmam. É um método de enfeitar o céu, né? Hoje, ele tem onze pipas, todas guardadas com cuidado em um pequeno espaço em casa. Sidney mostra orgulhoso suas obras. Tem pipa com cores diferentes. Algumas são de animais, como esta, que parece um gato. Todas feitas com materiais que recolhe no dia a dia, como laços de fita e papéis de presente. Mas fazer as pipas gigantes não é o mais complicado. O difícil é descer com elas pela sacada. Pronto, parte do desafio cumprido. Do chão, elas devem ganhar o céu. Ao chegar no parque, os curiosos acompanham Sidney, fixando a rabiola, e até ajudam a colocar as pipas para voar. O vento não ajuda muito, mas ele não desiste até que elas subam e flutuem pelo ar. Faço para colecionar e vou guardando, né? Difícil, a vida acontece de rasgar, mas a gente tenta o máximo para manter elas sempre boas para soltar. Além de serem uma atração aos olhos de todos, as pipas gigantes acabam sendo uma mensagem aos pais que levam os filhos para brincar no parque. O desejo desse criador de personagens voadores é que eles não se esqueçam do valor que existe em dedicar mais tempo às crianças. A gente tem que estar perto dos filhos sempre, porque quando a gente deixa a rua, a rua educa daquela forma. Ela dá com uma mão e tira com a outra. E quando a gente perdeu um filho para a rua, é muito difícil de resgatar. Como pai, eu sou pai, tem que ser o herói do filho. Não deixar que os outros sejam heróis. Quem acompanha a atração no céu, aprova a iniciativa. Já estive vendo ele aqui várias vezes, já soltando essa coisa aqui. É legal, é bonito. É muito legal dar iniciativa ao pessoal, às crianças, ajuda. Estar unindo as crianças, juntar ideia, formar ideia. É legal, muito importante. E os pequenos, claro, ficam com o desejo de terem uma pipa grandona só para eles. É muito legal, ele sempre faz isso, todo domingo. Vai pedir para o pai agora fazer uma pipa para você soltar, né? Agora sim, vou pedir. Vou soltar lá em Areopso, quero ver os pessoal ficarem tudo com inveja, porque eu tenho uma pipona enorme. Só lembrando que neste fim de semana, o tempo de folga com as crianças vai ficar um pouquinho mais curto. De sábado para domingo, começa o horário de verão. E quando começa, você já sabe, né? É preciso adiantar uma hora nos relógios assim que der meia-noite do sábado. O horário de verão termina no dia 20 de fevereiro do ano que vem. Nas cidades atendidas pela CPFL, a companhia estima uma economia de 0,5% no consumo, o suficiente para fornecer energia para Bauru por 27 dias. Vamos ver se o tempo vai colaborar com um fim de semana que vai ser um pouco mais curto. Se a gente se basear por hoje, vai ser bem quente. Nesta sexta, tivemos a temperatura mais alta do ano, 38,3 graus. De acordo com o IPMET, esses picos já são esperados, porque na primavera, as tardes são mais quentes até que as do verão. Veja os detalhes no mapa. Agora à tarde, chove em pontos isolados do estado, como nas regiões oeste e centro-sul. São chuvas rápidas, porém intensas, provocadas pelo calor. A probabilidade de pancadas de chuvas vale para todo o estado durante o fim de semana. Bauru também pode ter pancadas no período da tarde. No sábado ainda será bem quente, mas no domingo a temperatura deve cair um pouco. Agora a umidade do ar é de 41%. Os ventos são de apenas 2 km por hora. Hoje a mínima foi de 21, e a máxima você já viu que chegou a 38 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 37 graus. Depois do intervalo, tem a agenda cultural para você que não quer deixar o fim de semana passar em branco. Voltamos num instante só. Hoje é sexta-feira, dia da agenda cultural, e para começar em grande estilo, a primeira dica é de música. Hoje o cantor e compositor bauruense João Biano lança o primeiro CD da carreira, Caos e Beleza. Ele já é experiente, acompanha o grupo Monobloco em turnês pelo Brasil. No disco solo, João faz uma mistura de ritmos bem brasileiros e artistas consagrados da música popular. A gente vai ter um papo com ele sobre esse belo trabalho. Confere só. Te contei do circo da esquina Te contei do circo da esquina Eu comecei como baterista de uma banda de rock and roll. Então o instrumento que eu tive sempre tive como apoio e como aprendizado foi a bateria. Eu queria ser baterista toda a minha vida. Foi o instrumento que eu estudei. O único instrumento que eu estudei foi bateria. Depois eu toquei algumas outras bandas de pop rock e como cantor mesmo foi depois um coral que eu participei. Daí me promoveram. Daí eu saí de lá do fundo e fui lá pra frente. Um belo dia eu fui tocar num musical sobre o Cazuza e a cantora principal faltou. Ela cantava Malandragem, que é uma música do Cazuza e do Frejá. E eu pra conseguir passar o ensaio ali no lugar dela eu acabei cantando, tocando bateria e cantando. E a diretora gostou tanto que tirou essa cantora. Ela não cantou mais. Aí colocaram outro baterista e eu fui pra frente cantar. Minha referência musical ela sempre foi de Raul Seixas que eu ouvi praticamente tudo que ele gravou. Tudo, tudo que você pode imaginar. A Itali também é uma cantora que eu acompanho também há muito tempo, desde adolescente. Por incrível que pareça, eu sou um apaixonado por Jovem Guarda. eu gosto muito de Golden Boys, de R. Adriane. Então, eu tocava rock'n'roll mas a minha veia musical ela tava voltada pra outro repertório. E é justamente essa galera que eu sempre ouvi quando era criança que tá como referência hoje em dia na minha música. quando eu cheguei no Rio de Janeiro eu percebi ali que eu não ia ter condições de gravar um disco que eu tanto queria porque eu fui justamente pra lá pra me profissionalizar mesmo como cantor e já que eu tinha escolhido ir pra frente eu queria saber como as pessoas que eu tinha como referência faziam, né? Só que eu não tinha dinheiro pra viabilizar esse sonho. gravar um CD de maneira independente é extremamente caro e eu pesquisando conversando com alguns amigos eles me perguntaram se eu não conhecia o Catarse que é uma plataforma de financiamento coletivo foi bem legal eu tive 178 apoiadores que acreditaram no sonho foram lá contribuíram e já começaram a receber o CD prontinho aí eu juro acabar com esse costume que você tem eu juro acabar com esse costume que você tem falando de mim dizendo horrores me querendo ver desde que eu tava gravando eu tinha na minha mente que eu tinha que lançar em Bauru primeiro porque é minha terra natal segundo porque foi em Bauru que eu me tornei músico eu tenho um carinho muito grande minha família os meus amigos então tudo que eu transformei no CD na verdade começou aqui na cidade então eu tô trazendo pra casa as canções que começaram a nascer aqui então a expectativa tá muito grande e de lançar no Sesc ainda eu acho que eu vou ficar um pouquinho menos nervoso vendo um monte de cara conhecida A pipoca era sem sal E o palhaço ficou de mal A bailarina escorregou e o peão parou te contei do circo da esquina então abra as cortinas pra ver Alô galera de Bauru salve salve quero convidar todo mundo pro lançamento do meu disco Caos e Beleza um CD recheado de canções que mostram todo cancioneiro praticamente das culturas brasileiras assim eu viajei muitos muitos ritmos acho que vale a pena vocês virem conhecer esse trabalho que tem muito de Bauru ali também convido todo mundo a conhecer o meu caos e vou oferecer toda a minha beleza pra vocês pode chegar somzinho bom né o show do João Biano é daqui a pouquinho às 8 da noite no Sesc é só correr pra lá que a entrada é gratuita e tem mais dica musical vem mais uma edição de Um Canto no Botânico desta vez o projeto vai receber a dupla Bitenka e Leda Rafaela no repertório músicas nacionais de artistas como a Dona Irã Barbosa e Guilherme Arantes o show é no domingo a partir das 10 da manhã no Jardim Botânico a atração é de graça e tem novidade no cinema também acabou de estrear Operações Especiais filme brasileiro de ação policial a trama é sobre uma novata da polícia enviada para uma operação contra o tráfico olha só um trechinho do trailer eu entrei pra polícia não tem 3 meses como é que tá o trabalho? graças a Deus a sua burocracia a gente tá revendo aí imagens dessa fuga em massa alô? você foi escalada pra uma operação especial na cidade de São Juros do Livramento eu quero uma delegacia 100% honesta um contingente e ficha ali você conhece esse cara aqui? esse eu tô ficando ele é polícia aquele cara tá mandadão ele tá envolvido com ele esse ano aquele cara vai me suicidar aqui dentro deixar com gente pobre é fácil né eu quero ver prender papagaio prefeito periquil eu acho que se a gente apertar o pessoal local a gente consegue fazer um estrago na raia graúda operações especiais está em exibição no Bauru Shopping e no Boulevard Shopping Nações a classificação é de 14 anos e começou ontem a quarta edição do FACE o Festival de Artes Cênicas de Bauru e no fim de semana as atrações continuam a nossa primeira dica é o espetáculo de Camerun a história é inspirada na obra medieval do poeta italiano Boccaccio e provoca risos e reflexões com criaturas que tentam fugir da morte a peça vai ser apresentada hoje às nove da noite num local diferente na Praça da Paz todas as atrações do festival são gratuitas também está na programação do FACE o espetáculo Memeto Mori um ensaio para a morte o teatro de sombras compõe um cenário gótico de trevas e bultos Memeto propõe uma reflexão sobre a brevidade da vida a peça vai ser ensinada amanhã no espaço protótipo às nove da noite a atração é gratuita nossa última dica é um show no Sesc que vai trazer o músico Paulo Almeida acompanhado do multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo Paulo é baterista e compositor e já lançou um disco autoral com influência do jazz moderno o show vai ser amanhã no Sesc às oito da noite os ingressos custam entre cinco e dezessete reais e a gente encerra o Nesp Notícias de hoje com uma apresentação do Paulo Almeida acompanhado de outros músicos tocando Samba da Tarde um excelente fim de semana pra você tchau Música Música